Fala pessoal, beleza? Hoje teve aí o primeiro concurso da Prefeitura de São João de Meriti, Rio de Janeiro. Então eu verifiquei aqui que foram para os carros rios superior, então se eu to dando like, ative as notificações, chega mais. E aí, como é que foi a Banque Ban, como que estava o ambiente de prova, se você puder compartilhar aí suas experiências, deixa aí nos comentários, vai ajudar demais esse canal, vai ajudar outras pessoas também. E quem sabe até a galera que vai fazer a prova na próxima semana, vai ajudar também a galera a ver como é que se comportou a Banque Ban. Conseguiu chegar a tempo, vi que a prova foi bem cedinho, horário padrão. Muita gente não gosta de fazer prova cedo, na manhã, porque tem que acordar cedo. Talvez aí o local de prova estava longe da sua residência. Mas, gente, prova não tem como escolher o turno, tem que fazer o que vier, tem que fazer o que vier e aproveitar a oportunidade e cair dentro, tá gente? Não tem como fugir disso. Mas conte aí como é que foi a sua participação, você gostou da experiência, gostou de ter feito o concurso. Foi seu primeiro concurso, ou foi, ou você já está já com ampla experiência em resolver questões, já está adaptado ao ambiente de prova, que a gente sabe que o ambiente de prova é um local que, um local dinâmico, né? Tudo pode acontecer, né? É um barulho de biscoito, pacote de biscoito, é o ar-condicionado que faz muito barulho, ou é a sala sem ar-condicionado, aquela sala calorenta, né? Aquele ventilador barulhento, fiz carro de bate-papo, né? Fiz carro de bate-papo com outros fiscais, é fogos, né? É carro de som, é tudo isso. Então, tem que passar por essa experiência mesmo, pessoal. Porque faz parte, se você quer passar em um concurso público, você quer beliscar um carro público, tem que passar por isso, né? Você gostou do conteúdo programático, estava amigável à prova, gostou, adorei a prova, a prova veio do jeito que eu queria, gostei da forma de comunicação da banca organizadora, eu estou confiante. Então, é isso, gente, cai dentro, né, que a sua hora vai chegar, sim. A gente acredita, a sua hora vai chegar. E a sua sala? Como é que estava a sua sala? Silenciosa ou não? Não estava silenciosa. É, o local de prova, próximo à sua casa? Você chegou lá, ó, fiz no quintal de casa a prova, é bom demais isso, né? O bom, pessoal, o que fazer de manhã, você aproveita o resto do domingão, né? O resto do domingão. Quem faz a tarde é aquilo, né? Praticamente, o domingo já se foi. Então, gente, é isso, é algo a se pensar. Mas tem gente que gosta de fazer de tarde, né? Que a gente gosta de dormir até tarde e gosta de fazer prova de tarde e à tarde. Mas, assim, também, tem gente que não gosta de fazer de manhã, né? Porque dorme até tarde e não consegue ter um bom desempenho. Isso é de cada um. Mas não pode escolher, pessoal. Campeão não escolhe. Se quer, de fato, passar, não tem como escolher não, tá bom? É isso. Espere aí também os resultados, os gabaritos preliminares que tão logo serão divulgados. Tem questão dos recursos, muita coisa vai acontecer. Não se dê por vencido. Acredite até o final. Acredite até o final que só, assim, vai chegar. Tá bom? É... É isso, né? Deixe seu like aí e seus comentários. Compartilhe esse vídeo aí com todo mundo. E até o próximo vídeo. Vamos nessa. Eu fui. Tchau. 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 Obrigado.